Olá pessoal que nos acompanha no canal Dança Mais Online. No vídeo de hoje nós vamos falar do porquê, dar alguns motivos de porquê quem dança é mais feliz. É uma frase bem usada e eu sou prova real, eu vivo dançando todos os dias. Eu também. Que realmente nós somos felizes. Você é feliz? Muito. Eu também. E assim, por quê? Por que a gente que dança é feliz? Tem alguns motivos científicos, inclusive. É verdade. Por exemplo, dança é uma atividade física. A dança de salão é uma atividade física que você faz abraçado. Então, com certeza, é mais gostoso. Quem não gosta de um abraço? Então, agora imagina você fazer uma atividade física abraçado. Com certeza os benefícios são muito maiores. Por que eu falei desses dois aspectos? Porque, cientificamente, tem uma pesquisa que fala sobre o abraço. Um abraço dura, em média, uns três segundos. Aquele abraço normal de cumprimentar as pessoas. Muito bom. Dura dois, três segundos. Quando não é, aquele abraço assim. Meio segundo. A bunda para trás. Meio segundo. É um abraço legal. O médio, padrão. Não, três segundos. Mas agora, um abraço para aquele que você quer quando o negócio não está muito bem. Ou quando você está muito feliz também, que você quer compartilhar aquela alegria. Ele, se durar 20 segundos, ele libera a... Ocitocina. Isso. Ocitocina. Você sabe o que é o citocina? Eu também não sabia antes. Mas aí eu tive acesso a pesquisa, fui procurar sobre isso. E é considerado pelos especialistas como o hormônio do amor. Que nós produzimos. É o mais importante. Dá para comprar na farmácia, como muita coisa, muitos hormônios sintéticos são produzidos para poder suprir a deficiência de alguns organismos que não produzem naturalmente isso. Mas se você, por exemplo, der um abraço de 20 segundos, não sei se você já fez isso, se faz isso com frequência, provavelmente você é uma pessoa feliz. Você tem bastante desse hormônio do amor, que é a ocitocina. Então, se você der um abraço de 20 segundos, você vai liberar este hormônio. E o legal é que não tem contraindicação, tá? O abraço, quanto mais você dá, mais você recebe. Não tem efeitos colaterais também. Então, fique tranquilo, dê bastante abraço. Então, isso aí já é um motivo, né? E por que as pessoas que praticam dança de salão são mais felizes? Porque elas se abraçam. Exatamente. Imagina, 20 segundos já começa a produzir este hormônio. Agora, imagina fazer uma aula, como a nossa aqui, de uma hora e 20. Quanto, hormônio do amor? Se eu cantar uma música já, bastante. É, uma música. Você pega o seu parceiro, sua parceira, um amigo, enfim, uma pessoa, convida ela para dançar, durante três minutos você fica abraçado com ela. Imagina o efeito. Escolha uma música legal, que te estimule. Esse é outro aspecto que nos deixa felizes, né? A música, né? A música nos alegra, tem o poder de nos estimular. Agora, você imagina fazendo atividade física. Abraçado. Então, você libera outras substâncias, né? As demais atividades físicas também liberam. Que são as substâncias da felicidade, né? Os hormônios da felicidade. É a serotonina e a endorfina. Lembrou, lembrou. Então, atividade física libera essas duas substâncias. E se for abraçado, então, mais de 20 segundos, você começa a liberar também a ocitocina, possível. A ocitocina. Eu vou pensando em outra coisa. Tá, de novo. Quer compartilhar com o pessoal que estava pensando? Não. Então, pessoal, é por isso que a dança de salão deixa as pessoas mais felizes. Porque elas se abraçam mais. Porque elas fazem uma atividade física que dá prazer. E com isso, né? Oportuniza com o seu corpo. Produza, né? Exatamente. Várias substâncias positivas, genéticas. Substâncias que o corpo tem a capacidade de produzir naturalmente. Muita gente tá gastando dinheiro, né? Pra tomar esses hormônios sintéticos pra poder suprir a deficiência. Pagando uma fortuna, às vezes, numa farmácia, né? Exatamente. Então, você pode também ser mais feliz. Dance até o vídeo de amanhã. E se gostou, curta, compartilhe. E se quiser, comente aqui nos comentários abaixo, nesse espaço que tem pra você. Que a gente vai ter o maior prazer em responder e tentar ajudar vocês também. Isso. E se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, pra acompanhar nossos vídeos diários. E se você tem dúvida de que a dança de salão realmente faz as pessoas se sentirem mais felizes, eu passo um desafio pra você. Prove. Não tem que acreditar que nós estamos falando. A gente só tá dando a nossa opinião do que a gente vive, né? Porque se tivesse uma pesquisa que falasse o contrário do que a gente experimenta, a gente também ia falar, ó, a gente viu uma pesquisa que a gente não concorda e tal. Porque na nossa vida, pelo menos, não fez efeito e tal. Mas, nós comprovamos realmente que quem dança é mais feliz. É muito mais feliz. Até. Um abraço. Vinte segundos. Pelo menos. Vinte segundos. Que são as substâncias da felicidade, né? Os hormônios da felicidade. Que é a endorfina e a... Esqueci. Tu esqueceu também o que tu perguntou pra mim? Claro que não. Imagina. Eu esqueci. Por quê? É a serotonina e a... Endorfina. Endorfina. Ah, lembrou? Lembrou. Então...